O Senhor me criou para uma grande missão E um jovem, como qualquer outro jovem O Senhor me chamou para uma grande missão Eu nada sabia, eu nada entendia Eu nada previa de uma grande missão Eu me encantei, me apaixonei O barco larguei por uma grande missão Eu disse sim ó Senhor, eu disse sim por amor Pronto pra ir eu estou para uma grande missão Eu disse sim ó Senhor, eu disse sim por amor Pronto pra ir eu estou para uma nova missão Um mundo, como qualquer outro mundo O Senhor me elegeu para uma grande missão Um povo, como qualquer outro povo O Senhor me enviou para uma grande missão Eu não resisti, eu quase morri Quando chamaste os doze primeiros pra te seguir Sei que chamavas todos os que haviam de vir Tua voz me fez refletir Deixei tudo pra te seguir Dos seus mares eu quero navegar Tua voz me fez refletir Não tenhas medo Não tenhas medo O padre sabe de sua fragilidade Da sua pequenez E confia na palavra E se entrega A palavra de Jesus Não tenhas medo Ela muda tudo Anuncia a palavra de Deus Não tenhas a tentação de anunciar A teoria de um filósofo De um sociólogo De um teólogo Esses todos são importantes Porque nos ajudam a anunciar A palavra É uma missão que se constrói Nas diferenças E assim ficou Con GOES A à � A A E E Amém. 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 Amém.